Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem garrafa de vidro, agora para o verão, linda, por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos para garotada, na Legítima Super 10 tem ferramentas para o papai e tem uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem kit de 3 bandejas por apenas 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais, é 3 bandejas por apenas 10 reais, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, na Dr. João Colim, número 125, é bem no centro, porque na Legítima Super 10 você encontra muito mais, por muito menos. Na Legítima Super 10, o papai noel vai ser muito mais econômico, então vem, vem para a Legítima Super 10, afinal de contas, aqui na Legítima Super 10 você compra muito mais, por apenas 10 reais.